Graças a Deus! Você que está fazendo agora, nesse dia de hoje, uma viagem. Está programada e você vai viajar hoje com a sua família. E vai pegar a estrada. Ora comigo antes de viajar. Coloque a mão no seu coração e diga, ó Pai Santo e Justo, proteja a minha viagem. Me guarda no caminho. Me guarda contra o mal, contra o homem sangrinário, o laço do passarinheiro. Proteja, Senhor. Toma conta do volante desse carro. Toma conta, Senhor, das minhas mãos e dos meus pés. Me leva em segurança ao meu destino, Pai. E me traga em segurança ao meu lar. Eu peço a Ti, Pai. Proteja a minha viagem e me guarda. Eu e toda a minha casa, Senhor. Que o Senhor é o Deus que protege. Tu é o nosso escudo. Tu é a nossa rocha e fortaleza. Por isso confio em Ti, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém.